O deputado não pode falar com o microfone baixo ou alto, o Jânio e Davi vão falar por outro, quem manda aqui agora sou eu. Eu vou contar pra vocês, tá chegando agora a festa na Sra. Lá no passado eu já era prefeito, eu sou católico, respeito todas as religiões, tenho muitos amigos evangélicos, espíritas, umbandistas, Deus está acima de tudo, né, Deus está acima de tudo e eu fui, a missa foi um lugar que eu sempre vou, subia lá na parte de cima da igreja, daqui a pouco chegou uma pessoa da igreja, padre Marcelo está aqui chamando pra você ir lá pra baixo, eu falei, não vou não, vou ficar aqui no meu lugar, só porque é festa da padroeira, eu venho à missa todo domingo aqui, às vezes não é aqui, esse é um Cristóvão já de esperança, aí ele desceu, daqui a pouco ele volta, foi você a Tiago, não, o padre Marcelo mandou dizer a você que você manda em Capoprima, na igreja que ele manda ele, aí eu estou brincando, estou brincando aqui, mas por que eu estou fazendo isso, por quê? A gente veio aqui pra ouvir da Virgem, eu vim aqui pra dizer a vocês que eu estou de corpo e alma nessa campanha, eu quero muito, já pedi a coordenação da campanha, para ver, nossa camisa não tinha nada, camisa amarela, procurei querer Davi, não tem nada, aí penduraram que colaram essa etiqueta, aí algumas pessoas disseram assim, eu quero sair com a camisa da campanha, dia 16, eu acho que a gente começa isso, ou 15, dia 15, dia 15, dia 15 é a festa da padroeira, não vou andar com propaganda, mas no dia 16, eu quero andar divulgando os meus candidatos, respeito quem não vota, respeito quem tem, eu disse, repito todas as vezes que eu falo, eu tive e tenho muitos amigos que não votaram no meu candidato a presidente, que é o senhor Gomes, que nem votarão agora, alguns, talvez até votem, votaram em Bolsonaro, e eu não perdi um amigo por conta de terem votado num candidato que pensa completamente que ele vai definir, por quê? A gente tem que respeitar, eu queria muito pedir a vocês que nesses próximos 45 dias de campanha, que serão intensos, a gente sabe que é um clima de muita fofoca, intriga, mentira, eu não vou falar essa palavra não, porque é em inglês, fake news, e nós já vimos há quatro anos famílias na eleição passada de presidente, famílias que ficaram divididas, irmãos que até hoje não falam com irmãos, por conta exatamente da política, a gente não pode deixar que isso aconteça em casa, não pode, eu peço a vocês, vamos trabalhar com aquilo que a gente puder, para eleger Jânio, deputado estadual, Davi, deputado federal, mas sem ofender, sem entrar numa polêmica inútil, inútil, às vezes a discussão que leva a quê? Às vezes leva a briga e a só leva a contrariedade. Eu estou muito feliz, estou muito feliz porque a gente percebe que a cidade vive um clima que respeito, respira novos atos, você deve a mim não, deve ao sentimento da população de compreender que é isto que a gente precisa do nosso país, que a gente precisa do nosso Estado. Então vamos, nesses próximos 45 dias, vai faltar um pouquinho para começar a campanha, mas nos próximos 45 dias de campanha, que a gente vá falando, na esquina, no... hoje eu saio de casa e alguém comentava, você estava de ônibus hoje indo para a prefeitura? Eu estava, por quê? Não, porque mandaram uma fotografia para mim, você pegando o ônibus, eu saio às vezes, tento fazer isso uma vez por semana, saio de casa, pego, entro ali na rodoviária, pego o ônibus do lado de Arda, da Júlia Kubitschek, desço no Largo Santo Antônio, vou a pé, encontro com o ônibus, encontro com o ônibus, olha, hoje pouca gente manda tapar buraco, ainda tem buraco para tapar, mas no início, vocês não imaginam, naquilo enxupir esse ângulo, mas ele tem razão, essa cidade está cheia de buraco, ainda tem, hoje eu conversei com o pessoal do Guarani, Guarani ainda não consegui mexer em nada de paralelipílico, falta coisa besta, muita coisa, mas é importante, eu não fujo, olha, a prefeitura tinha lá uma escada interna e uma garagem para o prefeito entrar escondido e ir escondido para o gabinete, saia na hora do almoço escondido, não sei porquê, medo de quê? Eu não ando com segurança, graças a Deus eu não preciso, até lá de cima me protege, me tirou, ele me deixou sobreviver a um câncer na cauda do pâncreas, em 2019, e agora, em abril, 8 de abril, no fígado, para que eu vou precisar de segurança? A hora que ele quiser ele me leva, não adianta eu dizer, não vou, não vou, não adianta, é ele que vai. Então, gente, vamos nesses próximos dias até a eleição, trabalhar com muita determinação, camufleio mais do que eles, precisa da eleição de Jânio deputado estadual e de Davi. Davi é vereador, Jânio já foi deputado, tem desfruta da confiança do meio político do Estado do Rio de Janeiro, dos deputados antigos, dos deputados novos, do presidente da Assembleia, o André Siciliano, querido amigo, que é candidato ao Senado, que tem ajudado muito, muito, olha, para o funcionário. Jânio é testemunha, porque foi Jânio que, logo na primeira semana que eu assumi, assumi na sexta, na terça-feira nós tivemos o arresto do ICMS. Eu falei, meu Deus do céu, estou roubado, vou continuar uma situação de vida aí. Jânio imediatamente o marcou com o presidente da Légio, foi lá, falou com o André Siciliano, isso aconteceu na terça. Na quinta-feira, dois dias depois, André Siciliano com o Jânio já estava com a audiência marcada com o presidente do Tribunal de Justiça. Eu fui lá com o meu procurador, Jânio foi, ou ele foi, André Siciliano foi. E lá nós fizemos uma proposta de um acordo e nunca mais nós tivemos o resto dos nossos ICMS, o que tem possibilidade. Então eu digo, se eu for conseguindo pagar o salário em dia, deve ser muita gente. Mas especificamente nesse caso, a Jânio e ao deputado André Siciliano. Então, o reconhecimento de Cabo Frio, não só nisso e tantas outras coisas aí, eu ficaria aqui falando muito e a gente quer ouvir os dois. Vocês não me aguentam mais, né? Porque toda hora eu estou falando, estou entrando nas redes sociais. Hoje eu entrei para brigar com a Ilion. Ô, André Siciliano, briga. Briga positiva. Eu brigo. Às vezes eu brigo com o secretário. Às vezes eu estou mal, eu respondo de forma, mas não é por mal, daqui a pouco eu estou bem. Sabe por quê que eu brigo? Porque se eu não botar para fora, eu vou morrer no coração. Eu vou morrer em qualquer coisa, eu menos no coração. Aí, enfim, eu vou encerrar aqui. A gente vai se encontrar muito, 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 nesses próximos dias. Eu sou de rua, não gosto de gravar. Hoje eu fiquei feliz da vida porque a gente conseguiu... Vou encerrar mesmo agora. É o último assunto que eu vou falar. A gente conseguiu... Eu fiz um decreto de desapropriação para abrir a Rota Moios. Há mais de 40 anos que o povo fica esperando abrir a Rota Moios aí para André Siciliano de Almeida. Aí eu desapropriei. Oito ou nove casos. Hoje, já consegui fechar com uma família. Amanhã, cá, tem uns anos, pagamos, saiu feliz da vida, recebeu seu dinheirinho na Rota. Amanhã a gente já está tirando uma, cá. Vamos de uma em uma. E se Deus quiser, dia 13 de novembro, dia do aniversário da cidade, nós vamos inaugurar a nova urbanização da Rota Moios. Pedir a vocês, continuem fazendo suas orações. Peço a Deus para nos iluminar, abençoar esses dois que estão aqui e abençoar a nossa cidade. Obrigado.